É uma polêmica na mente dos jovens, né? Porque na mente do pneumologista isso está muito já sedimentado. Faz mal? Sim. De que forma faz mal? Mas é só um vaporzinho de água, né? Mas não tem nada. Não, tem. Esse vapor que eles falam, é vapor de água, não tem combustão, nem nada. Ele tem ainda assim, mesmo quando são só essências, né? Sem nicotina e sem canabis, o THC, ele por si só pode inflamar a via aérea. Por quê? Porque tem óleos essenciais. Alguns tipos de óleo podem causar uma pneumonia lipídica, lipoídica. Então tem uma série de inflamações que podem ocorrer por conta dessa inalação. Quando a isso se junta a nicotina, você aumenta o poder de adição. Isso é, a pessoa tem grande potencial para ficar viciada nesse cigarro, né? Além disso, se você, além disso tudo, acrescenta o THC, que é onde os trabalhos mais focam, né? Você vê que essa inflamação pode ser grave e pode levar à morte, tá? Pode levar à morte com qualquer um deles? Pode, tá? Potencialmente pode sim. Com de nicotina? Com de nicotina também. Mas os com THC têm sido mais relacionados a essa pneumonia grave, tá? Tem um artigo que mostrou que do início da produção dos cigarros eletrônicos, que foi ali em 2003, por aí, até 2020, já tinha tido mais de 2.600 internações relacionadas ao uso do cigarro eletrônico, né? E 68 óbitos. Ah, mas morreu muito pouca gente. É, mas 2.600 internações? É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa.